Sejam bem-vindos ao Talento Saboroso, o canal onde todos podem cozinhar. A receita de hoje é um maravilhoso espetinho de frango com alho e mel, feito no forno. Muito fácil e prático de ser feito, fica pronto em minutos e serve para qualquer ocasião e acompanha qualquer refeição. Vamos começar preparando o frango. Limpar 3 peitos de frango. Cortar em cubos e reservar. Se for usar espeto de bambu, colocar na água por no mínimo de 1 a 2 horas para que não queime enquanto estiver no forno. Para o molho, numa tigela, colocar uma colher de sopa de azeite ou óleo. Uma colher de sopa de óleo gergelim. Três colheres de sopa de mel. Dois dentes de alho amassados ou picados. Um pedaço de gengibre descascado e ralado. Três colheres de sopa de molho de soja. Mexer bem até combinar todos os ingredientes. Colocar sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. E mexer. Separar três colheres de sopa do molho e reservar. Temperar os pedaços de frango com um molho, envolvendo bem cada pedaço. Colocar sal a gosto. 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 Cobrir com filme plástico e levar à geladeira por uma ou duas horas para marinar. Picar com pimentão vermelho em cubos. Vamos lá. Picar uma cebola média em cubos. Escorrer os espetos, pegar o frango e montar os espetinhos. Com um pedaço de pimentão vermelho, um pedaço de cebola, um pedaço de frango e assim por os espetinhos. Vamos lá. 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 transferir os espetinhos para uma assadeira com grade e assar a forno pré-aquecido a 235 graus Celsius 450 parenates por 20 a 25 minutos virar os espetinhos e assar por mais 15 minutos ou até dourar retirando do forno, usar o molho que estava reservado nos espetos assim que sair do forno transferir para uma travessa transferir para uma travessa transferir para uma travessa salpicar semente de gergelim e esse é o espetinho de frango com alho e mel obrigado por ter nos visitado e ter assistido ao vídeo por favor não deixe de se inscrever ativar o sininho deixar o seu like fazer o seu comentário e compartilhar a receita com seus amigos e familiares até a próxima até a próxima tchau tchau